A polícia civil de Fazenda Rio Grande prendeu o autor de roubos e recupera carro roubado. Ao receber informações que um carro roubado estava transitando pela região, policiais civis de Fazenda Rio Grande prenderam, na última quarta-feira, no centro do município, Luiz Fernando de Souza, de 18 anos, pelo crime de roubo. E um adolescente de 15 anos também foi apreendido pelo mesmo delito. Doutor Fábio Machado afirmou que já teve vítima reconhecendo esses ladrões. Sim, as vítimas compareceram aqui à Delegacia de Fazenda Rio Grande e reconheceram tanto o maior de idade quanto um outro menor que estaria no crime praticado lá no bairro de São Francisco, em Curitiba, durante esse roubo a um senhor de idade que estava chegando ao trabalho quando foi abordado por esses meliantes que levaram o seu veículo. Esses rapazes também agrediram a vítima, a vítima ainda apresentava aqui alguns machucados, foi encaminhada para exames de lesão. Eles estão sendo autuados aqui pelo roubo qualificado e também pela corrupção de menores estão à disposição da Justiça aqui na Delegacia de Polícia. Canal O Repórter, a notícia da sua cidade.